Lindezas, estavam com saudade de mim, dei uma sumidinha, né, esse final de semana não teve vídeo, mas hoje estamos de volta com o vídeo babadeiro nesse canal, que é dessa série aí que eu costumo trazer pra vocês aqui, né, que é o nacional melhor que importado, sim, esses vídeos às vezes demoram a acontecer, por quê? Porque eu preciso testar realmente, né, gente? Então, hoje eu trouxe a categoria shampoos, tá? Já tem o vídeo só de máscaras, máscaras nacionais melhores que as importadas atualizadas, acho que saiu na semana retrasada, vou deixar linkado aqui e vai aparecer pra você no card também, é só clicar no izinho aqui da tela, mas hoje a gente vai falar de shampoos. O primeiro que eu tenho pra falar foi um dos que mais me surpreendeu, lembrando muito, é, formulação, textura e proposta, sabe, me lembrou muito de um importado, tô falando desse aqui, o Botanic Beauty da Mandy, nessa versão verdinha, tem duas versões, né, o Murilo tá ali falando em cima de mim, esse aqui, gente, ele é o de óleo de imonói com extrato de alecrim e gengibre, e ele é indicado pra cabelos fracos e quebradiços, tá? Na aparência, assim, eu falei, hum, acho que ele tem uma proposta parecida com o shampoo Stentionist da Kerastars, mas não, na formulação e também na proposta, ele é muito mais semelhante ao Kerastase Aura Botânica, que é esse que tá aparecendo, que a proposta, eu tenho ele ainda aqui em casa, é um shampoo que eu utilizo bastante, principalmente nos cabelos cachados do Murilo, porque cabelo cachado tem essa tendência de parecer, de aparentar, estar mais seco, né, e às vezes realmente fica mais seco por conta da ondulação. Então, gente, esse aqui é um que com certeza bateu muito forte, mas ganhou muito mesmo, tá, do Aura Botânica da Kerastase, ele também é um shampoo transparente, o cheiro disso daqui, vou falar pra vocês, que cheiro maravilhoso, assim, é um cheiro verde, indescritível, que eu nunca senti em nenhum outro produto, eu achei uma fragrância muito, muito exclusiva, e isso me agrada tanto, né, eu acho que é por isso que muita gente gosta muito da marca Kerastase, por exemplo, porque eles têm fragrâncias que são únicas, você não encontra em outros produtos, a gente é ligada nesses detalhes, não só nós mulheres, mas eu conheço muitos meninos também, que são muito ligados à embalagem, à cheiro, tudo isso conta muito, e o cheiro desse aqui, sério, é pra realmente não decepcionar ninguém, e o resultado no cabelo, eu achei parecido, sim, com o Aura Botânica da Kerastase, mas se vocês tivessem os dois aqui novinhos, e falassem, Joyce, escolhe um que você quer continuar usando, eu escolheria com certeza o Botanic Beauty, porque ele dá um resultado de hidratação com uma pegadinha de nutrição muito parecida também com o da Kerastase, esse da Kerastase, se eu não me engano, ele tem também o óleo de Monoi na formulação, mas o óleo principal dele, se eu não me engano, é o óleo de coco, é um shampoo nutritivo também, porém eu sinto muito mais nutrição e hidratação, tratamento, né, resumindo, com esse aqui da Amende, tá, gente? Esse aqui é um nacional melhor do que esse aqui, importado. O próximo, que eu acho que é o que vocês esperam, que eu vou falar dele hoje, porque a máscara dessa linha também apareceu, né, no top aí, nacionais melhores que importados, que é o shampoo Danos Vorazes, da Lula. Esse aqui eu achei bastante parecido com o shampoo da Redken da linha Extreme Lens, tá? Diferente da máscara, a máscara não, né, o fluido dele, que eu comparei com a linha Extreme Bleach Recovery, também da Redken, né? Esse aqui eu achei que faz mais a vibe do Lens, e ele é transparente também, e traz um tratamento, assim, gente, de encapar os fios de tratamento muito gostoso. Ele limpa os fios, não deixa os fios oleosos, mas ainda assim trata muito. E ele promove uma proteção antioxidante dos fios, e a gente sente isso. Eu tô muito nessa vibe de produtos com vitamina E, com ativos antioxidantes, porque não é só as minhas coisas, gente, os meus móveis, que sofrem com a maresia, que sofrem, né, com a maresia. Os meus cabelos também, assim, meu cabelo, ele nunca mais foi o mesmo, desde que eu comecei a morar aqui no litoral. Desde que eu mudei pra cá, eu comecei a ter um pouco mais de queda, e sim, eu desconfio muito que seja a água daqui do litoral. Já levantei até alguns estudos com alguns médicos, assim, que toparam me ouvir sobre isso, e vários deles concordaram nesse ponto, que sim, pode ser água. Então esse aqui seria um shampoo com uma pegada nutritiva, um pouquinho hidratante também, que eu também acho que ganhou desse aqui, importado, tá? E eu recomendo muito pra vocês. Deixa eu passar pro próximo, senão eu fico falando só dele. O próximo, com toda certeza, eu não canso, eu já tô, acho que, no terceiro, tá? Desse shampoo aqui da Pro Hall, o Extreme Repair, né? Esse aqui, claro, ele é um shampoo que foi inspirado na linha Absolute Repair da L'Oreal. Gosto muito da linha Absolute Repair da L'Oreal, claro, a maioria das pessoas aí gostam, porém, o shampoo da linha Absolute Repair da L'Oreal nunca deu certo com o meu cabelo, ele meio que ressecava, limpava demais, eu não entendia. Com esse aqui não acontece isso. Quando eu utilizo esse aqui da Pro Hall, eu realmente consigo perceber que o tratamento começa desde o shampoo. Com o da L'Oreal, eu sinto que ele só limpa e prepara o meu cabelo para máscara, que, claro, é maravilhoso. Com esse aqui não, eu já vou sentindo aquele tratamento nutritivo, é uma pegadinha reconstrutora também. Ele tem na composição o colágeno hidrolisado que forma uma película, encapa, assim, preenche, essa é a palavra correta, o colágeno preenche o cabelo, tá? Tem também o óleo de macadâmia, esse aqui tem sulfato, diferente dos primeiros que eu mostrei, o da Lola e o Botanic Beauty. Esse aqui é um shampoo com sulfato, porém, muito, muito delicado aos fios, muito nutritivo, pegadinha reparadora também por conta do colágeno. Eu amo esse shampoo e eu não canso de recomendá-lo para vocês. O próximo que eu tenho para falar é esse aqui da Cadivel, tá? Que é o Blonde Reconstructor. Cadivel é uma marca nacional aí, mas com qualidade, né, de marca importada. O meu tá até entregando onde ele já tá, ele já tá por aqui. Eu amo utilizar esse shampoo, tanto no meu cabelo quanto no cabelo do Murilo, dá muito certo. Gente, que bagunça. É briga? Eita, briga, Murilo, olha! E esse aqui é um shampoo com tratamento, assim, que vocês não fazem noção, é surreal. E é aquele tipo de shampoo que vai dar certo, não só para aquele cabelo que tá descolorido, mas para um cabelo colorido vai dar muito certo, para um cabelo danificado de outras químicas também vai dar muito certo. Que shampoo incrível! E eu testei recentemente esse aqui, que é da linha Luster Lock, né, da Joico. Eu amo a máscara Luster Lock da Joico. E pude testar uma miniatura do shampoo e achei bem parecido. Porém, esse aqui ainda ganha, gente. Mesmo sendo nacional, ganha. Parece que veio mais carregado em ativos. Ganha na performance também, tratamento nos fios. Parece que você tá aplicando um condicionador, você sente o seu cabelo limpo. É incrível. Você sente o seu cabelo limpo, mas ainda assim muito tratado. É um shampoo que não danifica as pontas. Eu poderia ficar até amanhã falando dessa linha Blonde Reconstructor para vocês. Porque ela é incrível, ela é excelente. Merece muito a atenção de vocês, tá? De todos os tipos de cabelo. Eu acho que até para um cabelo cachado, essa linha aqui vai dar certo. A linha toda tem quatro produtos. Já tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar linkado aqui também. Se vocês não acharem, é só digitar assim, Joyce Magalhães Blonde Reconstructor. Que vai aparecer a resenha para vocês. O próximo, que foi melhor real, oficial, gente. Fiquei impressionada. É esse aqui da Phelps, que é o Extense, Shintense, né? Shintense da Phelps. Esse aqui foi inspirado naquele da Kerastase. Mas que intense. Na verdade, que é aquele laranjinha com cheiro atalcado. Tem o mesmo cheiro atalcadinho da outra linha. Gente, tanto a máscara da Kerastase, dessa linha, a máscara Intense, quanto o shampoo, os dois não dão certo no meu cabelo. É a mesma coisa de eu não estar passando nada. Eles não dão efeito, sabe? Aquele dinheiro que você sente que tá, jogou dinheiro fora. Porque o negócio não dá resultado. E já esse aqui eu amei, gente. Eu preciso resenhar. Eu tô em falta com muitos produtos aqui na fila pra resenhar pra vocês. Mas essa linha eu testei e já adianto que eu amei. A máscara dá muita hidratação. Muito mais hidratação no meu cabelo do que a da Kerastase, sabe? Eu consigo sentir um resultado hidratante. Diferente da máscara da Kerastase. Então, esse shampoo aqui já virou um dos meus queridinhos. Ele também deu muito certo no cabelo do Mu, que é cacheado. É indicado pra cabelos que estão sensibilizados e ressecados, tá? Ele contém sulfato na composição. E tem vários ativos aqui de reconstrução na fórmula, como a Lanina, a Ginina. É isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você puder, compartilha muito esse vídeo com seus amigos. Nos grupos aí de WhatsApp, família. Ó, as lojas parceiras que comercializam esses produtos estão aqui abaixo também. Sempre linkadas juntamente ao cupom de desconto, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.